Vem Didi, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Vem Didi, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Vem Didi, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Vem Didi, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Tchau, tchau. Tchau, tchau.